Com tanta desconstrução, um militante de testão Poeta, romântico, músico, fotógrafo, barbundo, tapuado e descolado É o nosso alecrim dourado Não sei o que é pior Um machista anunciado, esquerdo macho maquiado A favor das causas feministas Mas chama-se de louca não ficar com gorda E grita fogo nos machistas Nem esprei, nem bole, amor Flor na barba, gasline Ô gata, não se apaixona Que aqui é livre, amor Ô gata, não se apaixona Que aqui é livre, amor Não sei o que é pior Um machista anunciado, esquerdo macho maquiado A favor das causas feministas Não se apaixona Que aqui é livre, amor Ô gata, não se apaixona Que aqui é livre, amor 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 Que aqui é livre ード six ou de cada oh oh o o ee